Como não sou de ferro, também vou andar na esteirinha aqui, que a galera só usa ela Você pode ver, ó, o corredor, basicamente vazio Tem uma galera que se prefere andar na esteira do que andar no chão sem mexer E isso que parece que ninguém nem tá com tanta pressa assim É, mano, estamos nos Estados Unidos Valeu